Oi, bancários e bancárias do Itaú, participantes do fundo de pensão, eu sou Erika Godoy, sou dirigente sindical, sou colega de vocês do banco. Atualmente eu estou como conselheira deliberativa dentro da Fundação Itaú Unibanco. Venho convocá-los para participar da eleição que vai acontecer nos próximos dias 5 a 13 de maio. É importante que todo mundo participe, o sindicato apoia a Chapa 1 e nós também pedimos para que vocês nos deem apoio para os candidatos indicados a cada comitê de gestão. É muito importante que a gente tenha todo o pessoal dos trabalhadores e participantes dos fundos atuando junto ao banco dentro dos fundos de pensão para a gente garantir o que é nosso, para a gente estar par e passo com a Fundação e sempre defendendo os interesses dos trabalhadores, que esse é o principal objetivo. Conto com vocês.